Oh, baby, se der nome Oh, baby, com você, com você, com você, baby Se der nome Oh, oh, oh Carla, Carla, veja como o mundo é lindo Carla, 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 veja como é bela e linda a vida Esta noite eu sonhei com você Sonhei que era o seu namorado E que você estava apaixonada por mim Fiquei feliz, fiquei contente Estou calado por você Carla, Carla Veja como o mundo é lindo Carla, 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 veja como é bela e linda a vida Oh, baby, baby, se der nome Carla, Carla, veja como o mundo é lindo Carla, 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 veja como é bela e linda a vida Esta noite eu sonhei com você Sonhei que era o seu namorado E que você estava apaixonada por mim Fiquei feliz, fiquei contente Estou calado por você Carla, 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 veja como é bela e linda a vida Carla, 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 veja como é bela e linda a vida Carla, 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 veja como é bela e linda o cara Galá, galá, galá